Delegacia policial de Springfield. Ah, esta armadilha não pode falhar, gente. Eu mandei estes certificados do prêmio falso para todos os infratores da lei de Springfield. Quando aparecerem para pegar o barco de graça, nós pegamos eles e batemos com toda a força da lei. Isso quer dizer que a isca está no anzol, hein? Bela metáfora, Eddie. É, bom trabalho, Eddie. Só subindo alto, o meu belo barco, meu belo barco, a motor. Nós não compramos nenhuma rifa da polícia. Isso não importa. O importante é que ganhamos. Ah, não sei não. Tem algo muito estranho nisso aí. Vocês formam uma família mais paralóica com quem já me afilhei. Eu gostaria de um barco amarelo, com motor extra. Sai, velho! Vá lá, não fura a fila. Cadê o meu barco, hein? Ah, está naquela porta ali. Sala dos barcos. E aí, Luciac? Toma aqui isso, não se merece. Toma! Mas isso é uma brutalidade. Vocês não têm direito... Ah, atinado! Bom, vamos ver. Homer Simpson. Você é o próximo. E aí, galera? Eu vim pegar o meu barco de... Ai, o meu braço de remar! O que está acontecendo? Ah, você está preso, seu nojento. O que foi que esse criminoso fez, Lou? Ah, 235 multas de trânsito não pagas. No total de 175 dólares. Eu espero que tenha trazido, seu talão de cheques. Maldita polícia. A sorte de vocês é que estacionei em fila dupla, senão... Pronto. Agora podem me dar o meu barco amarelo? Pai, por que não falar nada? Onde está o nosso barco? Eu não gostei do mastro. Tinha cupim. Por que um barco a motor tem mastro? Por que... Por que o negócio estava... Ah, não enche. Tchau. 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 Tchau.